A gente trouxe ele no restaurante japonês então vamos ver como que ele vai se sair aqui com essas coisas cruas que ele falou que acho que vai vomitar então novidade ainda que é novidade eu quero que você prove isso aqui ó ele entrou no restaurante querendo falar japonês com a mulher você gostou ou não gostou? não gostei não imaginava que ia ser um cara desse tamanho né caramba o NBA ta vindo forte aí o NBA não vai jogar basquete com o demônio fala rapaziadinha do canal da Growth TV estamos aqui de novo né depois de tanto tempo estamos aqui exatamente na cidade de Alaraquara uma cidadezinha que fica bem pertinho da Super Xandão e a gente veio óbvio fazer uma surpresa pra ele né John antes dessa surpresa que o Xandão e o Super Bitello não se conhecem ainda a gente trouxe ele num restaurante típico não de típico não tem nada na verdade a gente trouxe ele num restaurante japonês que o moleque nunca comeu japonês então vamos ver como que ele vai se sair aqui com essas coisas cruas que ele falou que acho que vai vomitar então vamos trazer essa comida pra ele é nunca comentei não essas paradas aí de peixe crua esses negócios aí nunca comi não vamos ver vamos ver se é bom dá uma olhada no cardápio aí veja o que você gosta não vai entender nada ó não vai entender nada aqui ele entrou num restaurante querendo falar japonês com a mulher é só com eu só tô vendo batata frita aqui aqui eu conheço o resto vai pelos desenhinhos pô vai pelos desenhinhos é peixe cruzado comeu que tá não não come não peixe frito já então vamos fazer o seguinte meterno a gente costuma pedir um variado de coisas na mesa e você vai provando um pouquinho de cada um vamos ver como que vai sair tem que se alimentar pra chegar lá no Xandão não vai chegar com fome lá né bom a mesa como vocês podem ver já tá começando a ficar cheia tem um pouquinho de tudo a gente pegou pra ele um pouquinho mais de frito porque obviamente a primeira o primeiro contato com japonês a pessoa tem que nos fritos né já não consegue comer eu já vi já que o garçom já deu uma dica pra ele poder a pegar os paulzinho da hora em iniciante né e tem isso aqui também cara quero que você experimente que essa parada aqui é que é peixe isso aqui experimenta é um peixinho então tá um monte de peixinho morto aqui ó nossa tem gosto de coco ralado com um pouco ralado meu deus do céu parece copiado mas não é peixe não a gente desceu um coco ali da ali da praia do Xandão e mandamos o cara fatiar aqui o coco só 32 né mano novidades ainda que é novidade tem aí a Lula vem aí Lula vamos lá isso aqui não é pra comer daqui pra lá só é é não vai comer isso aqui não beleza é Lula mesmo estranho do mar mesmo olha esse queijo queijo empanado é boas comparações que ele tá fazendo é tudo certinho né e camarão você já tinha comido eu não lembro não é só comer isso acho que não empanado né bom salgado né mas é bom e tem esse aqui também ó comecei pra comer isso aqui é mais cruzão né pode comer inteiro mesmo não dá pra ver comecei a passar mal é bom ou não? é bom é meio verano né bom vamos ver a espera se chegar o sushi cru pra ver se ele vai comer eu quero que você prove isso aqui ó é esse aqui é esquisito hein mano esquisito? então não é pele de dentro essa porrada aqui não não é comestível pode comer pode sentar o dente aí é? é não tem nada pra jogar fora pode comer tranquilo e comer bem gulosão vai é cru né o bagulho? é cru é cru mesmo tem arroz também tem arroz tem arroz tem carboidrato e proteína aí pô tem gordura é tem isso aí qual é? você gostou ou não gostou? não gostei não cara é isso que eu queria saber pô vou falar a verdade não gostei não é isso esses aqui maçaricadas pega esse palitinho aí ó pega esse aqui ó primeiro pega esse não vem não não gostou? não gostei também não é ruim também pega os fritinhos aqui ó um desses aqui ó tem menos molho aqui ó esse aí é arroz também isso aqui também é arroz é arroz é arroz dentro é arroz tem um pedaço de peixe cru aí aí em volta é frito é é isso é melhor ali fritinho né é isso tem arroz pela primeira vez sempre gosta do pot-roll sempre sempre pega um desse aqui ou esse aqui ó pra você experimentar esse é bom hein mano é? esse aí é bom é couve? não sei não sei é couve couve, arroz e salmão humm conheci o gosto do couve é bom ó esse aqui é só o salmão pega uma lasquinha desse aqui ó esse tá com cara que é bom esse aqui ó esse aí você tem que gostar ó tem macro né mais ou menos bem apagadão né bem apagadão você prefere o ketchup japonês ou o ketchup normal? é acho que o normal hein acho que o normal nossa ele cura ruim pra cá lembrando dele lembrando do ketchup foi ele que falou tá o boninho aqui é ketchup japonês é o normal é o melhor né normal é o melhor tá tentando comer o arroz aqui ó mas não vai não ontem tinha couve eu pedi uma couve lá né também que ele ajeitou uma couve pra nós bom toda essa recepção e a comida aqui que foi oferecido pra gente pra gente poder gravar é o restaurante Yasumi em Araraquara galera aí do restaurante obrigado pela recepção e obrigado pela comida tava tudo ótimo bom terminamos aqui o sushi o Bitello não tá muito feliz coitado pelo ter sido a primeira vez dele ele esperava um churrasco e encontrou um monte de peixe cru é bem estranho né bem diferente aí primeira vez né mas valeu a experiência né isso valeu a experiência acho que isso que é importante né é a experiência acho que daqui você é a primeira porta com certeza você vai levar umas gatinhas aí que vão pedir pra você pra comer um japonês você não vai negar né Bitello né já apareceu eu já neguei já neguei é que eu falava não gosto de comida japonesa mas daí você vai e pede frito agora você sabe que frito você come é biorzinho né então flambado né flambado também isso ai tá vendo bom vamos lá pro Xandão agora levar opa você que vai ser a surpresa pra ele agora não vai ser mais o sushi mas você vai ser a surpresa do Xandão vamos ver o que ele vai falar beijo com a gente bora pronto e ai beleza cara dessa vez entra ai pô dessa vez próxima surpresa diferente pra você ai como é que você ta irmão bem bem boa próxima surpresa diferente pra você ai qual que é o lance ai e ai rapaziada o que que você imagina calma calma é um gigante ai é algum é algum especial ai chegando né alguma coisa assim né é perto parecido com o teu cachorro lá mano tem mais ou menos a altura e o porte dele ô louco véi estilo dante estilo dante ô louco bicho eu não sei agora vamo ver aqui vamo ver aqui vamo ver aqui tá maluco o cara consegue ser no carro velho eixi adora eita beleza e ai eu acompanha esse cara aqui direto vamo 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 satisfação prazer com isso ai vamo vamo time de basquete já ta formado então vamo vamo quanto de altura chegando 2 e 2 caraca vamo vamo é quanto 2 e 4 2 e 4 caraca vamo que da hora rapaz moleque de mentira vamo vamo foi um beijo na parte de baixo vamo eita vamo não vamo 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 Q Herbert vamo david vamo 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 gigante rapaz é dois três meses é é a falta conta aí como é que foi o lance eles não se acharam esse mamute aí velho foi o joelho que achou ele mano é o senador você nem imagina como foi a verdade ele trolou a gente primeiro eu quero saber dessa história ele mandou mensagem lá pra gente no instagram falou assim ó parceiro homem um cara que tá querendo um afortunado na grove ele tem dois metros e 15 155 quilos você já falou você viu o negócio é esse cara é o peso já cheguei em 157 mas a altura mas tem uma hora que dá hora por bacana de mago o time da NBA tá vindo forte aí mano mas é o NBA dos campeões né a linha de frente no final dos tempos rapaz pô a NBA ainda vai jogar basquete com os demônios estompando eles rapaziada então eu tava conhecendo um pouco aqui o brabíssimo Vitello um monstro aí ó tava vagando por essa terra já tá sendo recrutado para a linha de frente no final dos tempos e agora eu vou levar ele lá para o topo da montanha onde o ar é um pouco mais complicado a pressão é diferente a densidade a outra ela é só para os fortes o cara é guerreiro em só que a gente vai testar ele lá e aí sim né é o teste de ouro partiu E aí 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 E aí